Por exemplo, na sua infância, a vida aqui em Malpica, imagino que era diferente de como é hoje, não é? Ah, sim. Como é que era a minha vida, a minha conta, a minha vida, a sua, a vida dos vizinhos, em que viviam as pessoas, trabalhavam. A gente antigamente, nós com os antigos, quando era antigamente, colaborávamos mais uns com os outros, éramos mais populares uns com os outros, éramos mais amigos. Não havia televisão, não havia telemóveis, não havia essas coisas, havia tão agente, tinha papel das pessoas, papel das pessoas amigas, estávamos todas juntas umas com as outras, e lá fazíamos algum trabalho, ou fazíamos costura, ou fazíamos rendas, fazíamos assim, estávamos a desenvolver umas com as outras, agora não, agora já é cada um nas suas casas, não querem saber, pedindo os livros, se a gente vai com algum problema, para contar, elas nem estão a escutar aquilo que a gente está a dizer, estão só com sentido nas telas de velas. E então antigamente o meu trabalho foi, eu, a minha mãe morreu, o meu pai morreu, eu tinha 4 anos, a minha mãe ficou com o meu irmão, tinha meses, quando o meu pai morreu, e então pronto, ficamos todas 3, né, minha mãe e a mais e a minha irmã. Quando eu comecei a crescer, olha, aos 10 anos, 11 anos, andava a cantar cantarinhos d'água, ia uma pessoa à fonte, eu era capaz de se ajudar, eu ia levar o cantarinho d'água. Próximo me dava uma maçã, me dava um bocadinho de bolo, vinha toda contente para casa, para a minha mãe. Vão, olha, a tia Catarina tem isto, pronto, toda contente. Depois havia outra pessoa que andava a casa limpa, velhotas, velhotas, porque eu era criança, e era uma velhota já. E então eu ia dizer assim, da cá, da cá, que eu limpo, eu limpo, ajudava, limpava a casa da senhora. Pronto, era assim, a gente colaborava com os outros, tinha-se pena de uns dos outros, mas agora ninguém tem pena de ninguém. Já ninguém tem pena, não, pronto. Depois, pronto, comecei a crescer, comecei a crescer. A minha mãe andava nas tecas, a cefar, ia bondar, eu ia bata com ela, com as bacias da roupa, com a minha mãe levada às pessoas, ia bata com ela. Vais dar ali a, tal, ali a, a fontanina, lá e aí eu dará a fontanina, para lavar-nos a roupa nos posses das pessoas. Nos posses das pessoas, no verão, porque de inverno ainda vinha a rever-se a correr e a gente ia para o rever-se e lavava, porque não havia máquinas de lavar. Não havia máquinas de lavar. A minha mãe, que tinha chegado lá, cansada, na hora da cesta, ela lavava, lavava a roupa maior, as calças, as camisas, e assim, e assim, e aí ficava a lavar, as meias e os lenços de mão. Tudo assim. Depois, feitava. Ela não tinha onde não viesse mais nada, não é? E era tão, eu andava sempre atrás dela. Depois fomos dois eclips, as duas. Abriu a campanha dos eclips, mas antes dos eclips, também da AD a trabalhar e sem sempre os eclips. Mais a minha mãe e uma tia. Andamos na panha de azeitona, a apanhar mato, a apanhar um mato, lavrava o trator e a gente apanhava o mato. E a apanhar belota, apanhávamos as empretadas, belota, a minha mãe e as outras senhoras apanhávamos a empretada. E a minha mãe também, andava lá também a ganhar o dinheiro. Também não, a ganhar o dinheiro, a apanhar a belota, apanhávamos as empretadas, que eram os dias de inverno, a chumarau e a água. Depois o senhor dizia, olha, quando apanhávamos tantas sacas, tens o dia e ganha. Tens o dia e ganha, pronto, olha, era a turma e turma, turma, turma e turma. Às vezes, a meio-dia, já tínhamos as sacas, ínhamos embora para casa, uma grande molha no corpo. Uma grande molha no corpo. E outras vezes chegávamos lá, as senhoras eram as mais velhas e mais velhotas, mais velhas. E assim, mais pessoas, andavam as tuas, e a minha mãe, e a minha tia, e assim, e assim, então. E depois elas diziam assim, ai, não vamos nada para casa, não vamos não. Filha da puta da velha, a velha de um cabrão, velha de um cabrão. Não se era pregada, não queríamos ir, não queríamos trabalhar. Nós queríamos vir para a recolta, está a ressuscitado que é a recolta, queríamos vir para a brincadeira. Mas as velhas eram tessas, eram mijas, eram velhas, com os pés mudados e com o corte mudado, mas até para o cinto. Não, 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 não vamos lá de embora, não vamos lá de embora. Vamos lá apanhar a imparitada e a cabeça. Ah, velha de um cabrão, nós tínhamos cá parados as cachopas, as cachopas, já dizemos, raparigas, sim, raparigas, nós tínhamos as cachopas. As cachopas íamos cá, assim, atrás, com as safraguinhas. O brabite caía para a safragueta e, ó, ó, ó. Dizíamos assim, a brabite caía para a safragueta, ó, ó, ó. Dizíamos assim, a brabite caía para a safragueta e, ó, ó, ó. Quando lá tínhamos que, ó, apanhará-nos, a tinta-te caído. Fomos lá e iamos nós a apanhar a empreitada, isto às vezes já eram quase dez horas, quando apanhávamos a empreitada. Lá apanhámos a empreitada, lá íamos embora para os mais cedo à tarde, lá íamos embora para casa. Que o dia d'onha, que o dia d'onha, e estivéssemos para casa, não tínhamos nada, mas era para ficar por aí, queríamos vir a dançar, queríamos vir para a bomba, porque não dançávamos lá no tal, feita vinda de novo. Pronto, depois começaram os equilíbrios, fomos para os equilíbrios. Aí já é, aí, mas também nós trabalhamos, mas já era arco-possados, já não íamos a andar, já íamos a acabar no trator, íamos a apanhar lá à glória, à azeitona, e essas coisas assim, já íamos a acabar no trator. Depois que começaram os equilíbrios, começámos também a ir a trabalhar no trator. Então, vinham aí, trastrapos, carregadinhos do pessoal, tudo com os equilíbrios, para a zona do Tejo, para a zona ali do Caboce da Torrinha, para esses lados nós, íamos todos para ir a trabalhar nos equilíbrios. Foi uma recasa boa, foi uma recasa boa que deu os equilíbrios a Selvi, que deu a Malpito. foi uma recasa, porque não havia trabalho, não havia nada, então, foi para casa à aquela companhia, então, depois daquelas dinheiras, sei lá o cara, lá havia um equilíbrio, e, poxa, dá um equilíbrio. E em que altura foi isso o mais numeroso? Oh, eu tinha 13, 14 anos, 14, 15 anos que eu tinha. E eu casei com 16 anos, e eu casei com 17 anos, e eu casei com 17 anos, 17 para 18. E depois fiz os 18, em Fevereiro, em Fevereiro. E então, eu ainda fui, pronto, isso já tinha sido, com 14, 15 anos, eu já andava nesta linha, com 10, 11 anos, eu já andava na linha desta vida toda, a trabalhar, a trabalhar mais na minha mãe. A senhora que chegou aí em 1955. Em 1955. Foi. Foi. Estou de 55. Em 1967, por aí. Pois. E então, fomos fazer equilíbrios, depois eu conto com ele depois de casei, pronto, casei, eu fui, e depois já fiquei cá em casa, a arranjar o mesmo ano, a aprender a cruzar a máquina, a rodar, porque andava a trabalhar e não sabia ainda fazer nada. Pois, cara, cá era o hábito das mães ensinaram as filhas a fazer estas coisas, porque se não, não sabiam pegar muito nada, apesar de eu ter um sapor, não é? Mas a minha mãe ensinou-nos, graças a Deus, a minha mãe ensinou-me muitas das coisas. Mas, também tive que ir para a manostrera, para a manostrera a aprender, a rodar e a fazer o dia, foi a minha mãe, fui eu, a fazer o dia para a minha mãe, para irmos a escolher o estilo de casamento, a questão de rua. Tive que ainda ir a trabalhar por ela, fazer o dia, para ir a comprar-me a roupa. Entra-me aqui em Malpita, o meu marido foi para a trota e eu cá fiquei, depois já fiquei com um menino pequenino, depois veio a ler que todos os pais que tivessem meninos pequeninos que estavam menos tempo na trota. Calhou, então, essa lei do meu marido, por 25 de... De Abril? É. A seguir ao 25 de Abril? Foi a seguir ao 25 de Abril, não é? Quando foi aquela revolução... Sim, sim, sim. O meu marido estava aqui assim, por causa do meu marido estar aqui a trabalhar e ele estava a pegar na monta e ir a correr para o Castelo Branco, porque ele estava na trota e ele estava aqui desenfiado. Pois. E ele teve que ir a correr a fugir e quando chegou lá já estava mesmo tudo fechado e ele pediu e estão lá entrando para dentro por causa dessa revolução. Cá fiquei no Malpita. O resultado... Aqui não há... não há escola. Há escola só até à quarta classe. Depois os filhos tiveram que ir para o Castelo Branco. Se lá estivesse já não era preciso, não é? Mas pronto. Cá fiquei. Cá onde eu fui a trabalhar. Fui, além de trabalhar depois nos Equalibres e nessas coisas todas, fui para o Talho. Trabalhei no Talho. Ainda fez muitas coisas. Sim, sim. No Talho. Trabalhava ali de noite. Trabalhava de dia e de noite. Até às duas da manhã, outras horas da manhã. Todas as coisas lá saímos. Depois tinha umas horas também à escola. Tinha aquelas horas. E ia no tempo de azeitona e à... Aí você era um lagar. Na escola e à limpa da escola, meus meninos. Ainda fui a limpar o cabelo lagar. Azeitona. A minha vida tem sido sempre a que tinha esta vida à saúde. E se os senhores tiveram esta... Creio, sim. Eram-se estas as suas portuguesas. Creio. Depois, no fim de... A minha ideia e a minha cabeça toda a vida chegou para um restaurante. Servir as pessoas. Ter agasalho. Ter agasalho, quer dizer agasalho. Ter quartos. Ter comas. Ter coisas quando as pessoas viessem. Eu estar num restaurante. Ter um restaurante para mim. E ter comunidades para as pessoas ficarem a dormir. Para ficar a gastar. Para isto, para aquilo. Mas... A linha chegou. A linha partiu. Vim então para o centro de dia. Cá fiquei então a trabalhar no centro de dia. E... E depois ficou. Para o resto do centro de dia. Falei o ar. Mas... Toda a vida foi sempre até eu. Poxa. Até que abriu agora o ar. Porque agora há um ano em Picos que está aberto. Ainda não há. Faz em outubro. Acho que foi em outubro que abri o... O lar. Portanto, ainda não veio hoje de outubro. Ainda não faz o ano. Ainda não faz o ano. Mas está aberto o ar. E então... Vim para aqui então a trabalhar. Daqui... Depois estaria. Tinha umas horas. E há uma hora à escola. A fazer também... Lá a tal limpeza da escola. Como eu já disse. Lá a tal limpeza da escola. Se tinha algum bebezinho, teria água para a tal. Ali há a fazer umas horas também no tal. Pronto. A fazer ali umas horas. Encheram chouriços. Encheram férias. Que fazem lá o mexique ali no tal. E tem sido assim quase... A minha vida tem sido esta assim. Uma vida... Uma vida complicada. É muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Sempre trabalho duro. Tem sido sempre trabalho do duro. O trabalho ali no lagar era duro porque era apanhar azeite. Apesar de agora já há agora estas coisas que há. Já há caldeiro. Já há parabons. Já há águas quentes. Já há caldeiro. Já há caldeiro. Já há essas coisas todas. Antes não havia nada disso. Antes não havia. Alguém tinha... Ainda tinha lá dois ferros. Ainda tinha lá dois ferros. Era botar-se com o cravão. E se a gente não queria botar-lhe o cravão... E ficamos. Máquinas de petróleo. Porque eu tinha lá ainda uma máquina também a petróleo. Máquina a petróleo. Tinha que se dar assim. Para se ajudar as máquinas assim. É para se usar logo o primeiro. Quem tinha uma máquina de petróleo naquela altura? Oh! Já era uma morgada. Já era muito bom era. Depois vieram os segões de gás. Os segões de gás. Até ali naquela coisinha. Até lá está assim um fogão quase parecido. Ali naquele alarezinho daqui. Estava um fogão quase parecido àquele. Que havia. Não me diga bem. Mas não é nada como aquele. Não é nada como aquele. Aqueles já tinham uns moldezinhos. Tudo demais. Este aqui que está ali. Agora aquele não. Aqueles eram umas três. Que era assim uma coisinha redonda. Onde se foi os caldeiros a arquecer em algo. A minha mãe teve um fantasies. Antes de ter os que já têm. Tinha um fogãozinho só com um pico. Tinha a máquina de petróleo. Tinha o fogão no caravão. Depois veio a máquina de petróleo. Depois veio os fogões a gás. Comprava-se um fogãozinho. E era um picozinhão. E quando às vezes queríamos passar a ferro. Passar mais depressa. Para não andarmos a superar o caravão. Para se pagar um nervo. Como eu digo. Punhamos o ferro em cima do fogão. A gás. Punhamos o ferro lá de cima. Aquecia a água um bocadinho. E a pessoa vai passar a água para passar. Mas aquilo não podia ser muito. Não podia ser muito. Porque era só uma coisa torta. Agora. Agora. O tempo de agora. Agora é um Brasil. Há vida antigamente. Não é um Brasil. Há máquinas para lavar. Há máquinas para secar. Há máquinas para o pôr. Há máquinas para o pôr. E onde queríamos? Miseria. Há em nada. Miseria.